Estude e trabalhe para dar a casinha que seu cachorro merece. Eu comprando roupas. Amiga, você tem certeza que sabe maquiar? Claro que sim. Porque você vive dentro de casa o tempo todo. Eu. Gente, socorro, agora tem picolé de fine. Acho que o Bob Esponja não pagou o IPTU. Meta de jovem hoje em dia é isso. Toda vez que eu comer mais do que deveria plantarei uma árvore. Três meses depois. Fui dar uma olhadinha no celular antes de dormir. Quando eu o vi tinham se passado duas horas. Os lençóis são suficientes para cobrir nós dois. Eu quatro horas da manhã. Seu, o primeiro jogador de Minecraft de todos os tempos. Eu saindo de máscara no meu bairro. Professor. Vocês devem estar com papel e caneta na mão, né? Eu. O miserável é um gênio. Pega outro pedaço de bolo para mim porque já comi nove e estou com vergonha. Eu depois de fazer dois exercícios. Eu esperando o emprego cair do céu. O sol me vendo andar todo de preto num calor de quarenta graus. Quando tá perto do Natal e começam a te dar o dobro de milho. Suspeito. Acho tão chique quem não tem os dentes sensíveis. Porque os meus doem só de olhar pra essa imagem. Não entendo pra onde está indo todo o meu dinheiro. O entregador na porta da minha casa. Que vontade de sair de casa. Eu quando saio. Quando me acordam cedo pra nada. Quando estou passando e escuto o meu nome na conversa. Eu quando alguém me ver falando sozinho. A casa dos sonhos de todo antissocial. Perguntaram ao Dalai Lama o que mais o surpreende na humanidade. E ele respondeu. Como o casal. Serve quatro pessoas. Tenho medo de altura. Por isso não cresci. Bora sair sexta. Bora. Chega sexta. E aí tudo certo pra hoje. Eu. Eu vendo o corretor corrigir minha gíria. Quando aparece uma cena mais dezoito. No filme que você está vendo com seus pais. Caramba essa parede tem átomos incríveis. Minha mãe. Me leva no cabeleireiro. Eu com cinco anos saindo de lá. Adeus academia. Sua mãe é muito preocupada. Então. Eu vendo tanto que eu. Eu economizo por ser medroso. Clientes. Você arrumando é a gente bagunçando. Né? KKK. Piu. Quando você está com novecentos de ping. Falso cartório no Rio enganou trezentos casais com união e sem validade diz polícia. É a vida dando uma segunda chance. O que aconteceu? Ele perguntou o preço de uma garrafinha d'água no aeroporto. Victor não tô conseguindo dormir. Tô enjoada. Ah não. Vai dizer que tá grávida. Tô. Quero ser padrinho. Você é o pai idiota. Ah. Mulheres pintam as sobrancelhas. Homens pintam a barba. Vende-se jaqueta de couro. André tem certeza que foi dormir ontem. Sim porque. Foi né? E quem é esse de boné azul? É meu primo. Gênio. Mídia. Jogos causam violência. Mas depois de passar dois mil trezentos e noventa e cinco fases no Candy Crush. Humanos criam o Titanic. E se berge e destrói o Titanic. Humanos criam o aquecimento global. Eu na aula online vendo espíritos na casa dos outros e sem poder falar nada. Me siga para mais dicas. E eu que zoava o Cirilo e hoje sou mais trouxa que ele. Minha mãe depois de descobrir que o meu pagamento caiu na conta. Quando o casal faz um perfil para os dois. Quando você dá aquela cagada e fica cinco quilos mais leve. Comprando celular de três mil reais. Comprando película de dez reais. Existe amor próprio. Existe o sentimento inexplicável do Cristiano Ronaldo por ele mesmo. Filho espera um pouquinho. Vou cumprimentar a sua tia e já volto. Tá bom mãe? Eu vou cumprimentar a sua tia e já volto. Eu vou cumprimentar a sua tia e já volto. Eu vou cumprimentar a sua tia e já volto. Eu vou cumprimentar a sua tia e já volto. Obrigado.